Bom dia. Miriam Chaves, bom dia, bom dia. Um bom dia diferente. Um bom dia da juventude e infância do Grupo Espírita Paulo Estevam. Tiago Braga, meu amigo, bom dia. Edna Duarte, bom dia. Milton Júnior está assistindo, bom dia, meu querido irmão. Cláudio Simões, bom dia. Maria Eleudir, bom dia. Fernanda Catunda Braga, bom dia. Etevilda Pinheiro, bom dia. Otávio Batista, satisfação em tê-los aqui pela manhã, às 10 da manhã, nesse domingo que está lindo. O sol está brilhante e a gente se lembra dos nossos encontros aos domingos no Grupo Espírita Paulo Estevam para trabalhar com os nossos filhos, para fortalecer essa compreensão da importância de nos olharmos com irmãos. Eu sou trabalhador da Casa Espírita também na evangelização infantil e na evangelização infantil que acontece todos os domingos, nós fazemos um encontro maravilhoso com todos os pais, com todas as crianças, com essa juventude e é maravilhoso estar aqui hoje, nesse domingo, retomando essas atividades. E eu quero mandar um beijo para o meu querido amigo Paulo Fernando, que de uma certa forma nos estimula nesse trabalho maravilhoso, para fazer esse trabalho lindo. Então, assim, sejam muito bem-vindos, tá ok? Paulo Henrique Rafael, eu confundi o nome, o Paulo Rafael, vejo no teu coração, meu irmão, é emoção de estar aqui com vocês hoje pela manhã, tá certo? E aí, hoje a gente vem falar sobre o papel dos centros espíritas na construção dessa compreensão, dessa nossa consciência de fazermos um mundo diferente. Então, o papel do centro espírita na família e a formação de crianças e jovens conscientes nesse papel que temos no mundo, nessa responsabilidade que nós temos no mundo, tá bom? Essa é a nossa discussão, hoje o nosso encontro. Eu vou pedir que vocês, depois dos 30 minutos, vocês possam me fazer perguntas, né? Eu vou aqui discorrer o assunto, vou falar, a gente vai construir aqui alguns entendimentos. E depois dos 30 minutos, para não ficar aqui o monólogo, eu quero participar com vocês, respondendo algumas perguntas sobre o tema, né? Casa Espírita, o papel que os centros espíritas, principalmente o nosso grupo espírita Paulo Estevam tem, nas nossas vidas, nós que somos pais, nós que temos a responsabilidade de educar as nossas crianças, os nossos jovens, uma educação cristã que nos vai possibilitar termos seres humanos muito mais competentes no que diz respeito a esse sentimento que nos faz tão bem, que é o sentimento do amor, né? Importante em todos os espaços da nossa vida e na nossa existência. Então, assim, eu começo com a fala de Divaldo. Divaldo Pereira Fran, que todo mundo conhece, ele fala sobre a Casa Espírita com tanto carinho, né? Da responsabilidade que ele diz que o Centro Espírita é mais do que um santuário, um local de reflexões. Um ambiente onde as pessoas se encontram para conviver ali, né? Naquela ambiência fraternal. Os centros espíritas são basicamente casas que nós estudamos, nos encontramos, construímos relações duradouras, relações eternas, não só aqui na presença física, mas a gente acredita que após esse estágio da matéria, nós nos reencontraremos por afinidade. E as Casas Espíritas constroem essa afinidade, por serem centros espíritas onde nós convergimos, onde dentro dessa conversão de interesses mútuos em fazer o bem e aprendermos a amar, faz com que a gente, após essa passagem do corpo físico, a gente possa se encontrar com todo esse carinho, com todo esse amor, que a gente está com tanta saudade desse encontro do abraço, do encontro de escutar a voz pertinho, mas isso tudo eu acredito que deva passar e vai nos fortalecer. Então os centros espíritas, como Casas Espíritas, eles têm essa responsabilidade. É uma escola, é uma escola onde nós aprendemos a conjugar o verbo amar. Eu te amo, tu me amas, nós... Enfim, o verbo amar é conjugado com toda propriedade dentro da Casa Espírita, e nós fortalecemos muito isso. Mas um amor com consciência, como o Espírito da Verdade, em 1860, fala para Kardec que o amor deve ser a premissa inicial de toda a caminhada, e segundo a instrução, o conhecimento, o aprimoramento dos assuntos fundamentais para essa vida imortal que nós temos. Isso Kardec recebeu essa comunicação do Espírito da Verdade em 1860. Então, amar a todos de maneira indistivamente, sem distinção, eu tenho que te amar porque tu é um ser humano, um ser vivo, tu é único, e esse amor eu devo exercer. E segundo, se você é meu irmão, companheiro de caminhada, eu devo me instruir e te ajudar a perceber essa tua vida imortal. Então, a Casa Espírita, os Centros Espíritas, eles são mais do que também escolas, são oficinas, oficinas de um trabalho que nós desenvolvemos as nossas habilidades, habilidades fraternais, que a caridade é a mola mestra de todo o processo. Eu não consigo conceber o olhar fraternal, a ação fraternal sem a caridade. E nós aprendemos muito na Casa Espírita. Então, os Centros Espíritas, eles são casas de encontro e sofrem mudanças, como nós sofremos mudanças. Então, essas mudanças fazem com que nós possamos evoluir. Então, as Casas Espíritas e os Centros Espíritas evoluem. Eu conheço o Grupo Paulo Estevam, eu vou fazer amanhã, 46 anos, é meu aniversário, mas eu conheço a doutrina espírita através da Casa Espírita Paulo Estevam, o Grupo Espírita Paulo Estevam. Eu conheci na piedade, com 23 anos. E eu vi muitas mudanças, não só mudanças estruturais, mas mudanças em todos os parâmetros, inclusive do próprio acolhimento. Hoje nós temos uma Casa com toda a estrutura que nos acolhe, que nos dá toda a condição para que a gente possa, em confraria de irmãos e amigos, possamos compreender a nossa responsabilidade como seres humanos nessa orbe, o presente que Deus nos deu para que nós possamos o sofrir, o sofrir com a melhor condição. Então os Centros Espíritas nos formam pessoas conscientes da nossa responsabilidade, o nosso papel. E é graças a você, e é graças a nós, trabalhadores, que os Centros Espíritas têm essa punjança, essa evolução sempre constante. Porque ali nada mais é do que uma abrigação, do que uma casa. Mas a casa só tem vida se nós estivermos nessa casa, se nós compartilharmos todas as nossas experiências nessa casa. Então a Casa Espírita, Paulo e Estevam, os grupos espíritas, que são vários no nosso país, eles são importantes porque as pessoas fazem dessas casas, casas vivas, vivas de esperanças, vivas de amor, vivas de muita caridade, de encontros, encontros fraternais e de amizades duradouras para o resto da nossa existência. Então aquele abrigamento ali é basicamente um momento de nos encontrarmos. E hoje nós estamos nos encontrando aqui pela internet e pedindo a Deus que essa pandemia passe para que a gente volte a frequentar a nossa Casa Espírita, o nosso Centro Espírita, que nos faz tanto bem, que nos traz tanta paz, que nos acolhe. Porque os Centros Espíritas têm duas missões muito distintas. A missão de acolher e a missão de ensinar. E nesse acolhimento e nesse ensinamento, nós vamos aprender a nos unificar em pensamento, em sentimento. Esses Centros Espíritas, que foram basicamente o primeiro Centro Espírita fundado no mundo, foi o Centro Espírita na Casa do próprio codificador Allan Kardec. Allan Kardec, quando traz à luz o Livro dos Espíritos, em 1857, ele modifica um conceito, ele traz uma revolução na forma de pensar no que diz respeito à questão da existência do ser. E dentro desses encontros, onde ele estudava, onde ele experienciava toda a condição da nova descoberta de uma ciência nova, porque o Espiritismo, através da codificação de Kardec, Kardec utiliza uma metodologia científica. E surge aí a ciência espírita, depois a filosofia espírita, que coaduna fortemente com o Evangelho do Cristo. Por isso que nós dizemos que o Espiritismo, basicamente, existem três pedras angulares. A ciência, a filosofia e o contexto evangelizado do Cristo. E Kardec aproveita muito bem isso, dentro da sua condição de ser um grande codificador, um homem que tinha a ciência como o norte de todas as suas atividades, Kardec estagia nesses princípios de descoberta do ser humano, além da matéria. E é na casa espírita, na própria casa dele, que o primeiro centro espírita surgiu. Então, nós que temos o privilégio de termos vários centros espíritas, nós que temos o privilégio de termos uma casa espírita como o Grupo Espírita Paulo Estevam, com toda a estrutura, com toda a condição, tudo organizado, nós temos que agradecer, agradecer a essa espiritualidade que sempre nos intui, que nos possibilita aprendermos juntos e construirmos novos ideais, ideais dentro da doutrina de Kardec, que é uma doutrina que ainda é muito atual nas nossas vidas, não carece de reforma essa doutrina, porque o Espiritismo, para que a gente possa entender, nós temos que vivenciá-lo muito, muito, muito. Ainda é incompreensível a doutrina dos Espíritos na nossa vida, porque nós praticamos muito pouco. Mas são nos centros espíritas, nas casas espíritas, que nós aprendemos que toda essa conjuntura de informações, elas nos servem muito. Nos servem para acolher os nossos sofrimentos, nos servem para ensinar os nossos irmãos a viverem com os seus dramas, compreendendo que somos irmãos de caminhada e que precisamos um do outro. Kardec, como eu falei, foi o nosso codificador. E Kardec lhe trouxe uma coisa muito interessante para a doutrina espírita. Ele, por ser discípulo de Pestaloz, Pestaloz, que tinha uma metodologia completamente atual, que a gente pode dizer, uma metodologia pedagógica, heurística, que faz com que o próprio aluno possa pensar a respeito das suas condições naturais, da sua potencialidade, e instigar esse aluno, esse ser humano, a descobrir em si que ele pode, que ele é potente suficiente para descobrir vários valores que estão nele de maneira intrínseca e que muitas vezes ele não descobria. Então Kardec traz uma metodologia quase construtivista dessa perspectiva do ser, desse mergulho no ser, essa visão que basicamente agendrou-se nessa construção de um ser integral, de buscar uma necessidade que antes ninguém sabia, essa necessidade do autoconhecimento, das reformas morais, que nós falamos muito, a reforma íntima. Então, o papel da casa espírita, qual o papel da casa espírita? Acolher e ensinar. É um papel educacional, mas é um papel fraternal. Eu educo de maneira amorosa. Eu estava assistindo ontem uma fala de Haroldo Dutra Dias, onde ele dá um puxão de orelha para alguns espíritas que frequentam o espiritismo e os centros espíritas, que eu achei fantástico. Ele fala que a gente tem que parar de abordar alguns temas, alguns assuntos que não são importantes no que diz respeito à nossa condução da vida moral. saber o que Chico Xavier foi na vida passada, o que Emmanuel, o que outros nobres condutores dessa verdade moral foram, quais foram os estágios na erraticidade deles. Isso, basicamente, não é tão importante. O que é importante hoje no centro espírita é fazer com que você se observe, mergulhe em si, se aprofunde, busque o verdadeiro eu que você muitas vezes não sabe, em decorrência às várias máscaras que nós temos, as máscaras das conveniências. Então, quando nós adentramos ao estudo do espiritismo, reunidos na casa espírita em confraria, nós começamos a fazer uma viagem interna, porque os encontros são tão importantes que a casa espírita, além dos trabalhos sociais, que no GEP são mais, acredito que são mais de 11, 12, existe o estudo do ESDE, o EAD, tem o ESOB, nós estudamos, estudamos essa essência plural que nós somos, somos seres plurais, vivemos de várias outras experiências anterior a essa que nós estamos, entender por que das desigualdades, entender por que que eu não me relaciono bem com o meu familiar, entender por que eu tenho conflitos internos que não consigo responder, é na ferramenta espírita, é na casa espírita que nós conseguimos fazer esse mergulho em nós. E aí nós temos também a evangelização infantil, e a evangelização infantil que eu estou com muita saudade, Paulo Rafael sabe disso, nós estamos com muita saudade, aos domingos nós nos encontramos com os nossos filhos, eu mesmo tenho três filhas, eu tenho uma de 15 anos, está na juventude, a Sara, eu tenho a Vitória, tem sete anos, e eu tenho a Valentina, eu levo as minhas filhas e vou para fazer um trabalho que eu amo, que é construir consenso com os pais, nós subimos, ficamos com os pais, e as crianças ficam de maneira organizada nas salas com outros irmãos nossos que trabalham de maneira voluntária para educar os nossos filhos, sabe? Isso é tão importante para vocês terem uma ideia que em casa nós já fazíamos há muito tempo o Evangelho no Lar, mas as crianças hoje sentem a necessidade de fazer esse Evangelho no Lar constantemente, então nós diariamente fazemos o Evangelho no Lar, direcionando esse Evangelho para as pessoas que hoje estão passando por esse problema e que estão enfermas em decorrência a esse vírus. Então, assim, olha a importância da casa espírita para os nossos filhos, essa consciência que está sendo aguçada do exercer esse amor, da importância de nos encontrarmos, de nos ajudarmos, de olharmos para as pessoas como os nossos segmentos, como extensão da nossa vida. Então, a Valentina de cinco anos tem essa necessidade, a Vitória de sete e a Sara de quinze anos que tem as amigas e os amigos aí da juventude, que eu também tenho um maior carinho. Nós fizemos alguns encontros, inclusive nós tivemos na juventude no Polo Bezerra de Menezes que foi fantástico, nós levamos os jovens para discutir, para entender, foi um momento de entrosamento e a gente quer fortalecer mais isso. E a Casa Espírita é responsável, é fundamental que nós possamos estar conscientes da importância da Casa Espírita na nossa vida. Importante que entendamos que essa ferramenta que se chama Espiritismo, ela pode ser exercida dentro de um ambiente salutar, de uma casa onde isso é egrégora de amor, e nós sentimos essa egrégora. Quando nós chegamos, eu pelo menos eu posso falar por mim, quando eu chego no JEP, eu posso estar com problemas, com dificuldades, mas quando eu chego eu sinto uma paz, porque eu me encontro com um irmão, com um amigo, aí os sorrisos aparecem, os abraços, que eu sinto muita falta disso, mas se Deus quiser quando essa pandemia passar, a gente vai abraçar em dose redobrada todo mundo e voltar os nossos estudos de maneira muito, não que a gente não esteja estudando em casa, mas voltar os nossos estudos na casa espírita e aos domingos na evangelização infantil com os pais, com a juventude, com as nossas crianças, então é muito importante isso. Eu vi uma música, eu acho muito interessante, eu não conheço ainda, eu não sei cantar essa música, mas é a música do Carlinhos Conceição que fala da Casa Santa, ou Casa Santa, ela é basicamente assim, um trechinho, que ela diz assim, Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendendo traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ou Santa Casa Santa. Essa música é linda, ela mostra a importância da Casa Espírita, dos centros espíritas e na nossa vida. É um posto de emergência, é um hospital de almas, mas também é um ambiente de estudo, é um ambiente de ciência, sabe? Então, assim, é fantástico, é fantástico a gente poder estar na Casa Espírita com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos. Eu estou sentindo muita falta, eu acredito que vocês também estão sentindo muita falta. que bom que o JEP nos possibilita, através da ferramenta da internet, nos encontrarmos assim, nós temos as palestras nas sextas-feiras, nós temos o Evangelho na quarta, na quinta-feira, e agora, é um momento de encontro também aos domingos, que o Paulo Rafael estava conversando comigo, depois a gente vai colocar a juventude para fazer aí uma explanação, um debate, um encontro a várias, a várias pessoas, com várias pessoas, então, o Centro Espírita é isso, é importante. Mas eu me lembro, quando eu, a primeira vez que eu entrei na Casa Espírita, tinha que olhar o tempo para ver se eu não estou passando muito tempo. Quando eu entrei na Casa Espírita pela primeira vez, foi lá na Piedade, sabe? Então, assim, quando eu entrei, eu vinha de uma formação completamente católica, estudei no Colégio Católico, no Centro Sicília, Santo Inácio, os meus pais, meu pai é um seminarista, você vê a virada de chave, a mudança que eu fiz. Quando eu fui, eu tinha 23 anos, eu botei um pé dentro e um pé fora, será que eu entro, será que eu não entro? Com muito receio, com muito medo, o meu medo era ver alma, era ver alma. E eu entrei, fiquei extasiado, fiquei fascinado com aquelas pessoas, ajudando umas às outras, sem ter ali um interesse, sabe? Aliás, o interesse tinha em ver o outro feliz. Isso foi simplesmente fantástico. Para mim, isso foi um choque positivista, sabe? Assim, muito positivo para a minha vida. Eu que achava que os centros espíritas eram casas de adivinhações, eu que achava que os centros espíritas, eu tinha um preconceito, como alguns irmãos nossos ainda tem, mas está diminuindo, está diminuindo pela arte, pelos filmes que estão passando, pela oportunidade de a gente poder falar de amor de maneira mais livre, dizer que era espírita naquela época, a gente tinha um verdadeiro medo de falar que era espírita. A gente tinha medo de ser rejeitado pelos amigos, pelas pessoas. Hoje a gente tem orgulho de falar que é espírita. E muita gente compreende hoje a doutrina dos espíritos como uma peça muito importante nesse quebra-cabeça da nossa vida e vida de todo mundo. O espírito hoje é bem conceituado. Mas antigamente tinha um preconceito muito grande. Meus amigos hoje, eu tenho amigos ainda evangélicos, que me olham como se eu fosse o doutor estranho, sabe? Como se eu fosse um adivinha. Teve um dia que um sonhou, rapaz, eu sonhei com a minha fazenda pegando fogo e me ligou, disse, Fabiano, eu sonhei com a minha fazenda pegando fogo, o que é que tu acha? Aí eu disse, meu irmão, eu acho que é um sonho apenas e que sua fazenda pegou fogo no seu sonho. Ele disse, não, será que ela vai pegar fogo? Eu disse, cara, eu não sei. Aí ele olhou para mim, ele no telefone, ele respondeu, disse, rapaz, mas tu é um espírito muito fuleiragem, né? Eu disse, rapaz, o que é isso? Mas tu não adivinha? Ele disse, cara, mas a minha doutrina não é uma doutrina de adivinhações, é uma doutrina de reflexões, de construções importantes para que a gente possa compreender quem nós somos, para que a gente possa minorar os nossos sofrimentos, para que a gente se imuna da responsabilidade com a vida de outras pessoas. Mas existia muito isso, ainda existe. Hoje o Fabiano, perante todo esse contexto de estar mergulhado na doutrina dos Espíritos, ele se sente feliz, como eu acredito que a maioria de vocês, por estar na casa espírita, por levar os seus filhos para a evangelização infantil, por estar estudando, por estar se envolvendo nos assuntos sociais, que são vários assuntos sociais, trabalhos sociais, na casa espírita, se sentem felizes como eu me sinto. Porque simplesmente na casa espírita nós percebemos que várias mãos se unem, sabe? Se unem pelo respeito, pela paz, pela verdade, pela ternura, por esse perdão que a gente começa a exercer com mais facilidade, através da indulgência nos colocando na condição do outro, nesse auxílio fundamental que a caridade nos liberta, nos faz entender a importância de ajudar os nossos semelhantes e nos tira das amarras, da incompreensão, da avareza. Então, assim, essa disciplina tão fundamental que tudo isso, existe uma roupagem maravilhosa, uma toalha que envolve tudo isso que se chama amor. O amor é que nos move, o amor é que nos faz sermos felizes dentro da casa espírita, exercendo todas as nossas condições de seres humanos, suplantando sentimentos não nobres e colocando sentimentos muito bons à tona, porque nós temos, nós herdamos de várias experiências, nós só temos é que exercer. E esse palco, casa espírita, é muito bom, porque é no palco da casa espírita que nós aprendemos a exercer isso na rua, na nossa casa, em todos os espaços de convivência social. é muito bom. E é importante que a gente se descubra cristão, é importante que nós nos descobramos espíritas na casa espírita, porque Kardec, ele disse que o verdadeiro espírito não é aquele que crê nas comunicações, não. Só acreditar que existem espíritos que nos comunicam, isso não nos faz ser espírita, nos faz sermos frequentadores, mas participantes da compreensão espírita, não. Nós temos que aproveitar esses ensinamentos que os espíritas nos dão para que a gente possa fazer um adiantamento nessa nossa condição moral, esse passo a passo nessa senda do progresso que é fundamental para que a gente entenda. Entenda que a casa espírita é fundamental, mas eu tenho que vivenciar, eu tenho que sentir, eu tenho que sentir os encontros, eu tenho que aprender os estudos, eu tenho que me questionar, eu tenho que questionar o facilitador, a gente não engole as coisas por goela abaixo, não. A gente tem que mastigar, a gente tem que saborear aquelas informações. É fundamental isso, sabe? O tempo é muito, é difícil a gente mensurar o tempo, mas ele está passando muito rápido nas nossas vidas, certo? Nós temos que pensar a respeito disso. Nós temos que pensar porque é fundamental que façamos um planejamento estratégico, sabe? Uma autogestão. É na casa espírita que nós aprendemos a fazer essa autogestão. Essa autogestão que nos possibilita aproveitar cada segundo da nossa vida. Porque se nós não tivermos um planejamento, se nós não tivermos uma visão estratégica da nossa vida, nós possivelmente podemos fracassar nessa reencarnação. Nós não podemos deixar que essa reencarnação ela seja um fracasso. Nós estamos na casa espírita para termos essa compreensão, para termos esse entendimento. A nossa vida carece de uma visão nossa para com o outro. mas se nós não fizermos um planejamento estratégico de todas essas ações, nós vamos sucumbir e vamos desperdiçar mais uma oportunidade que a espiritualidade nos dá. Porque nós planejamos a volta. Planejamos inclusive a sermos espíritas, a estarmos num centro espírita trabalhando de maneira efetiva. Se você ainda não é trabalhador da casa, você está perdendo a oportunidade de ser mais feliz ainda. Porque a partir do instante que você começa a exercer esse amor no trabalho, nesse labor necessário, fundamental para as nossas vidas, a gente começa a ser feliz. Sabe por quê? Porque nós encontramos outras pessoas que fazem isso de maneira feliz. E a felicidade é contagiante, como um vírus que está por aí. Então, se envolva, participe. Existem eventos sociais, a casa precisa de muito trabalhador, a casa precisa de muita ajuda. E se você ajudar um centro espírita como o GEP ou qualquer outro espalhado pelo Brasil, você vai perceber que no final, essa tua mudança vem para o resto da tua existência. Sabe? Então, é fundamental que a gente entenda da importância dos centros espíritas, que a gente entenda da importância de estarmos nos reunindo, discutindo esse amor, fortalecendo os conceitos que Kardec codificou através de toda a sua metodologia, para que dentro desses princípios nós possamos exercer esse sentimento que se chama amor. Essa palavra é tão fácil de falar e tão difícil de sentir. Nós precisamos sentir mais, nós precisamos amar mais o outro acolhendo e ensinando os nossos irmãos. Acho que já deu 30 minutos. Eu quero aqui ver se eu começo a interagir com vocês, certo? Respondendo algumas perguntas. Tem muita gente que entrou, que falou, né? Nosso irmão Monteiro, sem alegre e acolhedor, abraço, parabéns em conhecer o nosso... Enfim, vamos ver se tem alguma pergunta para a gente poder interagir, né? Quando eu era pequeno dizia que era espírita e as colegas me vinham... O Sérgio, o Sérgio Marcos Gonçalves falava que quando ele era espírita, ele sentia o preconceito das pessoas, né? Vinha com pena ou com reprovação. Hoje não está mais assim, né, Sérgio? Hoje a gente tem orgulho de dizer que é espírita na casa espírita? Não só na casa espírita, quer dizer. É muito fácil ser espírita na casa espírita. É difícil dizer que é espírita fora da casa espírita. E hoje a gente se sente muito feliz em poder dizer assim, quando a pessoa pergunta, o que é que você é? Eu sou um ser humano consciente da minha existência porque o espiritismo me trouxe essa consciência. Essa é a minha frase muito comum, sabe? As pessoas têm umas que arregalam os olhos, tem outras que disseram, parabéns, muito bacana, não sou espírita, mas parabenizo cada espírita que eu conheço porque vejo que são pessoas que têm um compromisso com a vida muito forte e somos pessoas que temos compromissos com a vida, mas nós temos que mergulhar, mergulhar nessa doutrina, para que a gente possa conscientizar mais e mais irmãos e irmãs que nós conhecemos durante a nossa vida. O Paulo Henrique Rafael, nosso coordenador, eu ouvi uma palestra ontem que muitas vezes nos preocupamos muito com lançar sementes nas crianças e nos jovens. Não dá para ver todo, Rafael, mas eu acho que... Pronto. Mas o solo está preparado para receber? A família tem arado? Pronto. Olha a importância. O Paulo fez uma pergunta fundamental. Você, que é tutor das suas crianças, dos seus filhos em juventude, o que você está fazendo? Qual o papel que você está exercendo na construção de um ser moralizado? Sabe? Porque só a casa espírita não vai fazer com que o teu filho, a tua filha, enfim, que esteja em vários níveis na juventude ou na infância, eles possam municiar de informações para fortalecer esse conteúdo moral deles, não. Você tem que participar também. É por isso que nós temos o acompanhamento com os pais no domingo. O pai leva o filho e também participa de uma roda de estudo para a gente possa germinar várias concepções a respeito da importância dele na formação moral dos seus filhos. Então, qual é o solo que você está arando para colocar a semente que vai brotar uma árvore esplendorosa? Precisa desse solo fértil e você, família, você, pai, você, mãe, tutu. Às vezes, a criança não tem pai, não tem mãe, está órfão de pai e mãe, mas tem uma avó, tem uma avó, tem uma tia que se responsabiliza, que é família, que tem essa consciência, que deve ter mais e mais essa consciência de se envolver, de participar na vida desse jovem, dessa criança, né? A Lígia Maria Trigueira fala, família reunida assistindo a essa live maravilhosa. Que bom, que bom que vocês em família, em confraria de irmãos, né? De semelhantes nesse amor estão participando dessas discussões que é o objetivo, o nosso objetivo, né? O Sérgio Marques Gonçalves, os filhos, quando entram na adolescência, não é fácil, é não. Mas eu vou aqui dar um exemplo. A Sara, quando a Sara, eu chamei a Sara para participar dos encontros aos domingos, acho que ela tinha 13, 13 para 14 anos. Ela disse, ah pai, eu não quero ir não, eu não gosto e tal, aí eu simplesmente agi como pai, disse, olha, vamos fazer disso. Eu faço tudo por você e você vai fazer uma coisinha por mim. Você vai aos domingos com seu pai e com as suas irmãs pequenas. Aí o primeiro domingo ela foi, não achou tão legal. Aí o segundo domingo ela é, mais ou menos. Terceiro domingo começou a gostar. Enfim, hoje a Sara tem amigos e amigas, sente falta dos encontros. Então nós que somos tutores, que somos pais, nesse processo da adolescência dos nossos filhos, nós é que temos que orientá-los. Nós não podemos deixar os nossos filhos muitas vezes sem rédeas. Nós é que sabemos o que é melhor para eles, eles não têm capacidade de discernir isso. E meu amigo, minha amiga, você que é pai, você que é mãe, você tem que fazer com que o seu filho tenha essa compreensão dele exercitar essa percepção crística, sabe? essa percepção moralizada que o evangelho do Cristo nos traz. E a casa espírita, já que você é espírita, é fundamental nesse processo. Ah, o menino não quer? Vai e vai. Vai com amor, vai com carinho, mas vai. Vai chegar um dia que ele diz, ah, não quero estudar. Aí você não vai, vai deixar o menino em casa, a criança em casa porque ele não quer estudar? Ali é uma casa de encontro de estudos, mas uma casa de acolhimento também. Então nós somos responsáveis pela vida dos nossos filhos que hoje eles não entendem muito, eles não têm capacidade de dirigir a vida deles, mas vão nos agradecer. Vão nos agradecer por nós termos apresentado a casa espírita a eles. E olhe como é fundamental, está acontecendo essa maravilha na minha casa, as minhas filhas com essa concepção da importância de ajudar o outro, de exercer a caridade. Aprendemos aonde isso? Aprendemos na casa espírita, nos encontros. então pode ser que o jovem isso seja difícil, mas a gente tem que ser forte o suficiente, com amor, sempre com amor, sabe? De uma maneira enfática, a gente tem que agir para informar, para direcionar, mas sempre de forma amorosa, para conduzir a vida deles. Paulo Rafael fazendo mais outra pergunta aqui, porque as perguntas são grandes, aí não dá muitas vezes para descer tudo. Fabiano, o nosso maior desafio é alincar os problemas atuais com as soluções do evangelho e tornar esse bate-papo atrativo. Fundamental, Paulo, assim, o que é, nós estamos hoje passando por um problema geral, o mundo está passando, esse isolamento em decorrência da pandemia. Nós temos uma compreensão que o sofrimento e que as dores no corpo físico nos ensinam a sermos melhores. Nós temos essa compreensão, mas muitos dos nossos irmãos que não são espíritas, eles não têm essa compreensão e cabe a nós direcionarmos essa saída positiva para esse sofrimento extremado, sabe, que eles hoje estão vivendo. Existe o bem sofrer e o mal sofrer, isso está no evangelho, sabe, e esse evangelho maravilhoso que nos traz essa condição atual para reflexão sempre presente que eu, por estar passando esse isolamento, eu estou sofrendo, mas eu tenho que bem sofrer, porque se eu mal sofrer todo esse contexto, eu vou me revoltar, eu vou sofrer muito mais, sabe, então, o Espiritismo nos ensina, a Casa Espírita nos ensina que a gente tem que passar pelas nossas provas com resignação e aprendendo, sabe, aprendendo a ser forte o suficiente para entender que isso vem para o nosso melhoramento. Tudo vem para o nosso melhoramento. Todas essas perspectivas vêm para um ajustamento da nossa condição moral. E a Casa Espírita, ela é um ponto de encontro para isso, sabe, é utilizar dos mecanismos que o Espiritismo nos entrega como ferramenta mesmo, eu estou sofrendo, eu tenho que aprender, porque se eu não aprender eu vou sofrer mais, eu não quero sofrer mais, e aí você começa a aguçar uma percepção muito mais amplificada da tua vida, da tua existência. Então, o Espiritismo, a Casa Espírita, nos traz essas discussões atuais sempre da nossa vida, para que essas discussões, como o Paulo Rafael disse, possam ser discussões sempre muito atuais, para que essa atualidade da percepção do nosso sofrimento, possa ser resolvida por nós mesmos. Nós é que temos a resposta, a resposta está em nós, nós temos a que aguçar isso, certo? O Lívio Ferraz, meu companheiro, meu amigo que também trabalha na evangelização infantil, gostaria de, por meu filho, Matheus, Matheus Rosa, Fabiano, pergunta para o Alain o que está falando. Ixi, eu não entendi aqui, Lívio, o que você falou, não está descendo aqui serão muito bem-vindas, não entendi muito, deixa eu passar aqui, depois eu te respondo, meu querido. A Ana Luísa Brito diz que está com muita saudade, a Geisa de Abreu também diz que está com muita saudade, Fabiano, fala, podemos convidar pessoas à juventude, a conhecer o GEP, com certeza, Camila, todos nós devemos fomentar a descoberta do centro espírita. Fabiano, mas eu tenho um amigo, um irmão, que é evangélico, que é católico, sabe como é que você convida ele para um centro espírita? Para que ele quebre essas crenças limitantes? Você diz a ele que o espiritismo não é uma religião. Ele diz, meu irmão, e eu tenho discutido assim com os nossos, com alguns amigos, e eu já tenho levado alguns amigos evangélicos, alguns amigos católicos, algumas palestras aí no GEP, e alguns têm retornado, sabe? Porque o importante disso é a gente facilitar essa compreensão deles da vida que eles têm. Independente se ele é católico, evangélico, independente de que ele tenha outra religião, que não seja, inclusive, nem cristão, mas quando a gente fala que o espiritismo não é uma religião, te abre-se uma porta, sabe? Para a gente poder trazer os nossos amigos a fazer uma visita na casa espírita. e tem gente que visita e visita por várias vezes. Então nós podemos chamar, cabe a nós fazer esse convite, mas sem impor nada. Nós não podemos impor ninguém, nós não podemos obrigar as pessoas a entender daquilo que nós entendemos, de aceitar aquilo que nós aceitamos. Nós temos que respeitar, mas se possivelmente, como Kardec diz, a gente tem que fazer a boa discussão e trazer as pessoas para que elas possam entender que o espiritismo ele vem para ajudar e não vem para atrapalhar ninguém. Pelo contrário, vem para possibilitar várias compreensões a respeito daquilo que a gente não compreende no hoje, sabe? Então vem para te ajudar, independente da religião que você tenha. Tá ok? Ana Karen, como podemos ampliar o atendimento aos pais e a crianças, como no seio da família, principalmente, no viés da caridade? Ana Carla, isso é num contexto diário, sabe? Por que é importante a casa espírita na nossa vida? Porque nós precisamos, hoje ainda precisamos, de um espaço de convergência, onde nós levamos os nossos filhos, onde nós nos encontramos. Mas daqui a um tempo, um tempo muito mais na frente, não é agora, não sei nem se é nesse século, esses encontros, essas convergências não serão mais em centros espíritas. A tecnologia, hoje, nos permite estarmos aqui conversando. Mas é necessário para que a gente possa experienciar esse entrosamento, esse contato, sabe? Essa oportunidade de nos abraçarmos, de nos olharmos, de sentirmos essa energia e construirmos uma sinergia coletiva, através da ajuda. Nós temos uma casa espírita, hoje, como eu falei aqui, que tem mais de 12 trabalhos sociais, entregam mais de 500 cestas básicas por mês, tem mais de 30 consultas médicas. É uma oportunidade, muitas vezes, que essas pessoas, elas exercem esse amor que está contido em nós. Mas nós temos que ir para a casa espírita, nós temos que ajudar a casa espírita, porque ali é um local, como eu disse, um local de encontros, de acolhimentos, mas é um local de estudo e compreensão dessa importância de nos ajudarmos e servir aquelas pessoas que precisam de nós. Então, hoje, a casa espírita, ela tem um papel fundamental demais na vida de todos nós, principalmente dos jovens e das nossas crianças, sabe? Principalmente. É fundamental que a gente possa levá-los, porque constrói um costume, sabe? E já, já, fica se tornando um hábito ir para a casa espírita, porque ali é um local de paz, é um local de encontros, de amizade, é um local de exercer esse nosso amor, de praticarmos esse nosso amor através da caridade. Ok? Espiritismo me faz cada vez mais levar a vida a sério, contudo, com bem mais leveza. o Gomes Luiz está falando, o Hermano Henrique, irmão, fale um pouco mais de como fazer o Evangelho no Lá. Pronto! Fundamental! Sabe como é que nós fazemos o Evangelho no Lá, Hermano e meus queridos? Aqui em casa, como é que nós fazemos? Nós nos reunimos uns minutos antes, aqui o nosso Evangelho é tradicionalmente às 18 horas, mas você pode escolher qualquer horário, você pode escolher um dia na semana, mas tem que ser de maneira pontual, porque os Espíritos são pontuais. Então, escolher um horário, um dia, nós nos encontramos antes, em volta da mesa, você pode ser na sua cama, pode ser sentado até no chão, não tem problema. O importante é que a gente, antes a gente sente, harmonize os nossos pensamentos, aquela energia, ela possa ser uma energia muito similar, e aí eu leio sempre, eu analiso alguma das crianças, ler uma mensagem. desses livros de mensagens psicografados, ou pode ser qualquer outra mensagem que te traga uma reflexão, uma passimônia dos pensamentos. E daí, a gente abre, aqui a gente abre de maneira aleatória o Evangelho, você pode abrir o Evangelho seguindo passo a passo, isso fica a teu critério, a gente abre, depois dessa reflexão, a gente faz uma leitura, e dessa leitura vem as colocações, sabe, eu faço a minha colocação, a Alice faz a dela, a Sara, a Vitória, a Valentina, enfim, nós construímos um entendimento, construímos um consenso, sempre com uma jarra de água, para que o Espírito responsável para fluidificar a água, ele possa ali estar municiando, jogando ali fluidos importantes para que aquela água possa ser um bálsamo para cada um de nós. No final, a gente termina com uma prece, bebemos a água e nos abraçamos, pronto, o Evangelho é esse, constrói um campo eletromagnético, sabe, intransponível de energias deletérias, energias que não são boas para a tua casa, a egrégora da tua casa modifica, sabe, nós conseguimos enfrentar as nossas dificuldades com um sorriso no rosto, porque esse amor é fortalecido através do encontro do Evangelho no Lar. Então, é fundamental que a gente possa fazer isso. Nós aprendemos a fazer isso aonde? Na casa espírita. Nós aprendemos, eu aprendi desde o princípio que eu entrei no GEP com 23 anos a exercer o Evangelho no Lar na casa espírita e nós temos que fazer. E eu peço a vocês que orem, peçam, sabe, a gente, quanto mais a gente pede, mais a espiritualidade nos escuta. Pedir pelos irmãos que estão em sofrimento nesse momento, pedir pela casa espírita, pedir que os nossos amigos que são cristãos, que, enfim, que são nossos amigos, possam estar menos sofridos nesses instantes, rezar para o outro, sabe? É muito bom e o Evangelho no Lar é fundamental. Deixa eu ver aqui. A Juliana de Lis, minha amiga, os jovens precisam de envolvimento, a juventude espírita precisa de alguns pontos, teatro, música, precisa. E essa discussão a gente está fazendo com o Paulo Rafael, sabe? Ju, você é testemunha que nós, ano passado, nós levamos essa juventude para a Jaguaretama, lá para o Polo Buzerra de Menezes. Nós estamos, inclusive, com um planejamento com o GEAVE para trazer essa juventude para discutir, sabe, de maneira, assim, impulsante a valorização da vida dentro da ambiência da casa espírita dentro do espiritismo. Então, esses processos já estão em construção. E eu acredito muito que essa juventude ela queira realmente discutir isso. Interagir, brincar, se manifestar através de teatro, através da música, isso tudo está num processo de maturação. E eu acredito que depois desse processo pandêmico, eu acredito que isso depois venha com tonos muito mais fortes. o Paulo Rafael a gente tem discutido e é um cara, sabe, é difícil eu falar de quem eu gosto demais, e o Paulo é uma dessas pessoas, mas é um cara organizado, é um cara que tem boa vibração, sabe, é um irmão que ajuda a se vir, está muito antenado com esse processo, até porque ele também tem uma filha que é jovem, fez até o convite aí, tá certo? Então, assim, nós estamos preocupados com esse novo movimento, desses novos espíritos para a casa espírita e eu acredito que isso venha com um fortalecimento muito maior após essa pandemia quando nós nos encontrarmos. A Silva Helene Peixoto, aqui em Jaguaretano nós gostaríamos muito que os pais participassem da evangelização dos domingos, mas vai depender, minha querida, de vocês, vai depender do convite, sabe, ah, vê quem aqui não está vindo mais, dá uma ligadinha, não está podendo ir ao encontro físico, dá uma ligadinha, por que você não está participando dos nossos encontros, sabe, na internet, por que você nunca mais foi na casa espírita? É importante que você, que de uma certa forma é trabalhador, ligue, né, se preocupe, a gente tem que se preocupar com o outro, a casa espírita é você, a casa espírita sem você, sem nós, é apenas um abrigamento, nós temos que nos preocupar com os nossos amigos, com os nossos irmãos, convidá-los, se você está sentindo falta, dá uma ligadinha, pergunta como é que está, esse é o nosso papel, nosso papel de irmão, né, a Geisa de Abreu, nós evangelizadora, orientação aos pais, nessa hora, sem apoio, nessa hora, sem apoio, tiver jovens, querendo não ir, ajudamos os pais hoje, com certeza, querida, nós temos que ser fortaleiros, nós temos que ser pilares de sustentação, para essa compreensão, que essa juventude tem que participar, e a juventude tem que dar o tônus também, sabe, e aí eu te convido, viu jovem, te convido, para você poder opinar mais, participar mais, e a gente vai escutar, né, a gente vai escutar, a casa espírita, está de ouvidos abertos, para escutar, mas você tem que opinar, para que os encontros, possam ser mais prazerosos, tá bom, sonho com isso, na infância, na juventude, vai ter, vai ter, se prepare, que vai ter muita coisa boa, muita coisa legal, deixa eu ver o tempo aqui, faltam oito minutinhos, Herbert, Herbert Lima, preocupa-nos o fato, de levarmos nossos filhos, para a evangelização infantil, quando eles entram na juventude, eu dei um exemplo aqui, sabe, Herbert, da minha filha, que ela não queria, de jeito nenhum, mas eu levei, com amor, sabe, me emponderei como pai, e a gente tem que se empoderar, como pai e mãe, porque a gente não está levando, para um local, completamente desvirtuado, dessa condição moral, pelo contrário, a gente está levando, para um local, onde essa moralidade, é fortalecida, através do evangelho de Jesus, no começo, ela não quis dizer, a primeira, a segunda, a terceira, lá para a quarta, a quinta, hoje está completamente habituada, é construindo esse hábito, nós temos que nos empoderar, como pais, nós é que direcionamos, os nossos filhos, nós é que encaminhamos eles, nesse início agora, da jornada, da vida do corpo físico deles, então eles precisam, do nosso direcionamento, muitas vezes, a gente tem que ser enfático mesmo, mas como eu disse, de maneira amorosa, amorosa, construa aí, um caminho, um mecanismo, para que eles possam ir, é fundamental, e eles vão te agradecer, no final, agradecer, porque você, eu acredito que, pelas reminiscências que você tem, com teu pai, você deve ter agradecido, por alguma ação, enérgica, que ele tenha feito contigo, e que tu hoje tenha dito, tenha pensado assim, se meu pai não tivesse sido forte comigo, mas de maneira amorosa, eu não teria sido hoje, a pessoa que eu sou, então nós precisamos, direcionar os nossos filhos, certo, a Silvia, tem o, tem o, a Danuzia Alves, tem um tentado, Paulo, fazer essa reflexão, com os meus filhos, acima do Evangelho, mas eles, eles têm compreendido, que bom que eles têm compreendido, tá bom, Ana Cristina Gonçalves, tudo de ruim, vem, para nos melhorar, e eu vou falar, Ana Cristina, não é nem ruim, nós é que temos, uma compreensão errada, a respeito, dessas provas, sabe, se vem para nos melhorar, não é ruim, é aquilo que nos incomodou, inicialmente, que nos martigou, um orgulho, que nos feriu, sabe, uma vaidade, aí a gente não está muito acostumado, e acha que isso é ruim, não, isso simplesmente, é uma mudança, e toda mudança vem, para nos beneficiar, então, aquilo que nos ajuda, não pode ser ruim, sabe, aquilo que nos faz compreender, o que nós somos, nunca pode ser ruim, é simplesmente, uma forma diferente, da gente começar a ver a vida, com outra, com outra percepção, Emanuela Coelho, estamos fazendo o Evangelho no Lá, todos os dias, está sendo uma experiência linda, de fortalecimento ainda, dos nossos, peraí, deixa eu cutucar aqui, que não apareceu, é, o Evangelho, como eu falei aqui, ele é importantíssimo, ele é fundamental, e é necessário, que nesses instantes, nós possamos fazer, e como eu disse, eu faço aqui todo dia, mas você pode escolher um dia na semana, mas, é importante que cumpra o horário, né, que cumpra toda essa, eu não digo nem ritual, mas esse passo a passo, que pode ser diferente, um pouco de cada um, de família para família, mas que a gente se encontre, que a gente reflita, sobre o Evangelho, sobre todos aqueles ensinamentos contidos, no Evangelho do Cristo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, nada mais é, do que um fortalecimento, na condição moral, só, as mensagens, moralizantes, foram extraídas, do Evangelho tradicional, né, da Bíblia, que nós conhecemos, é, o, 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 o codificador Kardec, puxou só, as histórias, né, os, os iniciados morais, para que nós possamos, mergulhar, e fortalecer, que, basicamente, isso é o mais importante, ok? A Sarah me mandando coração, o livro, que está faltando, para o Alain, colocar os filhos dele, na juventude, sai, tem que conversar com o Alain, mas ele vai colocar, viu, viu, o livro, o livro é uma graça, é, é, com certeza, peraí, vamos ver o tempo aqui, pessoal, porque eu estou com, faltam quatro minutinhos, ver se dá para responder, mais um, a Fabrícia, outra trabalhadora amiga, né, trabalha na Casa Espírita, é muito linda, em todas as esferas, seja o estudo, seja um trabalho social, local, é, nós temos, nós temos, como eu falei, né, Fabrícia, nós temos, uma, uma, uma gama de, de possibilidades, para exercer esse amor, e movimento, que é a caridade, desde o, do acolhimento inicial, na porta que as pessoas entram, a gente acolher as pessoas com amor, desde o trabalho da limpeza, enfim, o trabalho da direção da casa, né, que é muito bem exercido pelo nosso presidente Fernando, enfim, todos, todos que compõem o conselho da casa, até nós, que fazemos, de maneira voluntária e amorosa, a construção das reflexões, dentro dos estudos, né, no trabalho da evangelização infantil com os pais, aqueles voluntários que trabalham com as crianças, então, assim, a casa espírita é fundamental, eu sou muito feliz, eu sinto muita falta, sabe, mas, meu coração está dizendo que, já, já a gente vai se encontrar, já, já a gente vai passar por isso, e vamos nos encontrar, no nosso grupo espírita Paulo Estevam, e matar essas saudades, sabe, é muito, é muito bom, eu estou, assim, com um coração saudoso, mas, já, já a gente vai se encontrar, a Sara, meu chuchu, a casa espírita, me faz tão bem, aprendi tanto com ela, com certeza vou levar esses ensinamentos para a minha vida, é, mas no começo, né, minha chuchu, no começo você não queria ir, graças ao seu papai aqui, né, a sua mamãe, que você hoje está abraçando o espiritismo, como algo importante para a sua vida, que você vai levar para o resto da vida, então, isso, pessoal, que nos deixa felizes, sabe, que me deixa feliz, deixa feliz a mãe dela, eu acredito que você, que é pai, mãe, que leva o teu filho para essas discussões, está se sentindo feliz quando vê teu filho interagindo, quando vê teu filho respeitando as diferenças um do outro, quando vê teu filho dividindo, quando vê teu filho exercendo através da caridade, esse amor, sabe, então, assim, eu sou muito feliz, sabe, eu vou responder mais uma, a Patrícia Melo, minha querida, encontro dos vários JEPs e outras casas espíritas, beleza, eu vou responder mais uma, porque já estamos em 10 horas e 58 minutos, e é só um minuto, né, Márcio Atalhos, meu filho passou para a juventude na época dos encontros virtuais por vídeo, ele gostou e está participando. Pessoal, que bom, que bom a gente poder ter tido esse momento para conversar, e mostrar a importância da casa espírita na nossa vida, e mostrar a importância do espiritismo na nossa caminhada, que nós possamos juntos construir esse consenso, sabe, de nos reunirmos, nos reunirmos através desse amor fraternal, de fortalecer essa compreensão, desse exercício sempre contínuo, que deve ser sempre contínuo, que é o exercício da caridade, a casa espírita, ela nos dá essas possibilidades, que nós que somos tutores dos nossos filhos, possamos ter essa consciência, desde a evangelização infantil, até a entrada deles, depois dessa juventude, né, essa juventude vibrante, que eles possam continuar com seus próprios pés, essa descoberta do seu eu, essa descoberta que eles podem ser pessoas de bem, se melhorando, ajudando outras pessoas, e a casa espírita, ela é a grande responsável, o espiritismo é o grande responsável para a melhoria e o fortalecimento dessa vida plural, dessa vida, dessa vida eterna que nós temos, é mais uma vida eterna, feliz, em todos os contextos. Um beijo no coração de vocês, que a gente possa se encontrar nesses domingos, e toda a semana, através da discussão do Evangelho, e das palestras. Um beijo no coração de todos. Valeu! E aí Obrigado.